Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Moçada, é o seguinte, eu tinha falado que eu só ia sair com a moto se arrumasse a torneirinha, a torneirinha 100% arrumada, graças a Deus, agora ainda está com o problema da falhação, mas isso eu vou arrumar provavelmente amanhã ou sei lá, depois de semana, mas não está mais usando o combustível, graças a Deus, mas isso não é isso galera, a intenção desse vídeo aqui, a intenção desse vídeo é mostrar um encontro que vai ter de motocicletas antigas, Na verdade, não sei quantas motos antigas que vão vir, se é um e três, quatro motos antigas, mas fiquei sabendo que a cruzada vai se encontrar aqui no posto de combustível, isso é tipo a conveniência do posto, algo parecido, eu não conheço para chegar agora aqui, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui para chegar lá, primeiro de tudo, porque eu acho que eu tenho que virar para cá, porque ele falou que é o lado do forte, o forte é lá, e tem um posto de combustíveis ali, Eu acho que eu tenho que ir reto, na verdade, para fazer o contorno, não sei se eu posso fazer, mas tudo bem, vamos lá, vamos ver, eu acho que é isso, acho que o negócio é ir reto aqui, fazer o contorno lá, vamos lá, vamos lá, se é que é no posto, né? Quem está organizando isso aí é um amigo meu, que tem uma CG bolinha, cara, o cara tem uma CG bolinha zera, ele tem uma RD 135 zera, ele tem um, como que é o nome, é o Walk Machine, com um motor de RD 135 também, top, E aí a gente vai ver agora ali qual que é a ideia da parada ali, não sei se eles já estão ali, se é ali mesmo, naquele posto de combustíveis, mas parece que sim Não vai pegar nada, de qualquer forma eu vou passar ele Não consegui achar o povo não, não consegui achar o pessoal, será que é ali mesmo? Não sei se é ali mesmo, mas deve ser ali mesmo, fazer o contorno ali, a gente já descobre a altura, não tenho certeza ainda, não acho Vamos ver se é a altura ali, aqui pra quem não conhece, essa avenida é Manoel da Costa Lima, com uma Nord Sul, ou Ernesto Geisel, né? Mais que sim, como Nord Sul aqui, Campanha de Manoel do Sul, e vamos ver qual que é essa parada ali Tá aberto lá, meio fechado aqui São Raião A menina está vendendo, parece que está vendendo doce, e bala no semáforo A motora por enquanto está meio desgovernada ainda, mas vamos lá A gente vai lá, lá e aí? Mãe é a Faião A gente vai lá, só E aí, aqui E aí Vai dar nem tempo de passar, tá falhando mais que tudo E não é pouco não Olha só, gente, tem uma parada linda O retrovisor brilhoso ali, a bolinha tá ali, olha lá, a bolinha tá lá, rapaz Quero ver não tá a bolinha lá, rapaz Braba, lindo, hein Deixou de primeira, olha ali Cadê o João? Tá perdido no meio dela Vou deixar do lado a boleta aqui A boleta é braba, você tá doido Aí você vai chegando aqui e já fecha o vídeo, fala Vocês moçada, espero que não dê direitos autorais nesse vídeo aqui Mas galera, hoje tem um encontro aqui da meninada que tem motos Motos 125, 150, tá bom pra saber 500 ali São motos antigas Sabe aquelas CG bolinha, Today Então a galera tá reunida aqui hoje pra mostrar as motocas aqui, cara Tô de gasolina, aqui em Campo Grande O nome da conveniência é Conveniência Faz Barulho Então eu vou mostrar a motoca pra vocês ali Eu vou ter que colocar uma música diferente ali no fundo Porque não vai dar pra eu colocar ali o fundo Não vou conseguir ficar falando com vocês aqui por causa dos direitos autorais Mas, eu vou colocar o meu motocinho de vocês lá Cara, tem uma CG bolinha, tá top demais Então eu espero que vocês acompanhem, sigam comigo e até mais Tchau, tchau 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 Tchau